Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um Simplesmente na Área e hoje vocês viram o nosso assunto é escada. Quantos degraus você já subiu na vida? Quantos você retornou? E aí, será que no meio do caminho você já caiu também? Deixa eu contar um negócio aqui que se ela souber, ela me mata. Minha mãe uma vez caiu da escada. Ela caiu da escada e foi feio, sabe? É uma escada bem íngreme e ela quebrou, ela fraturou o cox. Já viu falar isso? Engraçado demais, né? Mas dolorido também. Engraçado que minha mãe trabalha naquele mesmo lugar, naquela mesma empresa há 30 anos. E naquele degrau que ela já estava acostumada a subir há mais de 25 anos, foi o mesmo degrau que a derrubou. Foi a mesma escada que a fez cair. Por isso, a nossa vida é uma só. A gente vai estar aqui com uma chance. Às vezes, poucas vezes a gente vai ter mais do que uma chance. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, qual é o sentido da vida, então, quando a gente usa a analogia da escada? É a gente continuar subindo. Não importa se a gente caiu, não importa se em algum momento a gente precisou regressar. Vale a pena sempre continuar. Porque o que a gente espera, o que a gente deseja, e eu acho que o que está reservado para a gente, fica mais lá no alto, né? Então, não vale a pena ficar se dedicando ao chão. É sempre para o alto, sempre para cima. Uma vez também, aconteceu um episódio muito louco. Eu estava no show. Um dos shows mais legais que eu já fiz, assim. Inclusive, foi bem no começo da minha carreira, sabe? Eu subi uma escada, muito animado, e eu corri com toda a minha força, com toda a minha velocidade, em direção à ponta do palco, à frente do palco, onde aquela galera, naquele ginásio gigantesco, cheio de jovem, estava esperando o show começar. E eu estava muito animado. Eu subi a escada, correndo. E quando eu pulei, fui dar um salto, assim, para... Cheguei, galera, eu caí de costas no chão. E esse vídeo está até no YouTube, viu? É verdade. Meu, aquilo ali foi tão desesperador, porque eu não sabia o que fazer. Ao mesmo tempo, eu só tinha uma chance. Ou eu chorava, descia e ia embora, ou eu continuava. E eu lembro que a música que eu cantava, dizia assim, Eu sei bem em quem eu coloquei a minha fé. Foi no Senhor. Vou tropeçar, cair, mas levantar também. A música que dizia isso. Então, se eu posso dizer alguma coisa para você hoje, usando essa escada como palco, como analogia, eu diria, se você caiu, levante, continue subindo, não pare, não desista. O seu lugar é lá em cima. Valeu. A música que dizia isso.